Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha vida, da vida pessoal, da minha esposa. Hoje a gente completa mais de 10 anos, junto. Muitos momentos a gente passamos uma dificuldade muito difícil aqui no Japão. A gente chegou a comer só ovo, muita coisa a gente passou muito de sacrifício. Hoje, através dessa mulher, grande mulher que está aqui do meu lado hoje, ela me propôs muita força, muita energia para conquistar tudo isso que a gente conquistou. Embora seja simbólico, não muita coisa a gente conquistou, mas sim, pelo menos um prato de comida hoje a gente tem. Para falar um pouquinho da minha esposa, nossa, o que eu tenho que falar dela? Uma grande mãe, grande esposa, sempre cuida bem da gente. O que mais? O que eu tenho que falar dela? Muita coisa, só coisa positiva que ela nos trouxe. Então, o que eu tenho que falar dela é que eu amo muito sempre a Mariela. Nunca deixei de... Nunca vou deixar de amar ela, de verdade. Se eu não fosse ela, eu juro que eu aposto que hoje eu não estaria onde eu estou. Mas graças a Deus, Deus te dá o caminho certo, me dá uma linha torta, mas o caminho certo da gente. Embora a gente não conquistou tudo aquilo que a gente desejou ainda, Mas, em vista que a gente estava, a gente conquistou muitas coisas. E assim, a gente passou muita dificuldade, fiquei doente, sempre estava junto. Ela estava quase passando fome, ela estava junto. Quando eu estou nervoso, ela vem e me acalma. Nossa, tudo? O que eu tenho que falar dessa mulher? Muito paciente, muito família, muito generosa. Então, estou aqui só para compartilhar um pouquinho com vocês. Minha esposa, essa Vitória que eu tive, que é o nome dela, Vitória. Estou aqui para falar um pouquinho dela, porque vai fazer quase 10 anos junto. Embora a gente realize o nosso casamento, através de muitas dificuldades e muitos obstáculos, mas a gente conquistou tudo, Deus sabe. Por isso que Deus deu essa oportunidade e sabe que é o certo. E hoje eu tenho uma família com essa minha grande esposa, minha esposa, mulher, que está sempre do meu lado, que dá no apoio. Então, é só um pouquinho só das coisas que a gente faça na vida, a gente não deve reclamar. É um caso que Deus é generoso e sabe a hora certa das coisas, né? Então, estou aqui para falar só um pouquinho da minha grande esposa, que sempre esteve presente junto comigo. Foto de mulher, você pode me dar uma vez, porque ela está com essa minha grande esposa, que é o nosso casamento e eu passei, e para a gente se wherem de mulher que põe, e para a gente que tem que ir embora. As pessoas que ele desco, quase que eu fico que ele desco em cima. Ech, Ech, Ech Achei, Domingos Alô Achei, Pacei Achei 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 Ech Ech Achei Achei Ech Achei Ech Achei E aí Não, não é? Não, não é? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti